Sendo quem é Veio ao mundo Criador de tudo Morreu em meu lugar Pagou o que era meu Foi aceitado Crucificado Portanto me amar E hoje posso ouvir a tua voz Falando assim Me ame mais que tudo Me queira mais que o mundo Não perca a fé Ouça minha voz dizer Eu te amo mais que tudo Por você venci o mundo Te amei E sempre te amarei E sem merecer Sou adotado Não sou mais órfão Encontrei meu Pai Sou livre Pelo Do seu sangue Que derramou Portanto me amar E hoje posso ouvir a tua voz Falando assim Me ame mais que tudo Me queira mais que tudo Me queira mais que o mundo Me amarei E sempre te amarei E sempre te amarei Cantarei Oh 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 Então eu posso ouvir a tua voz Falando assim Me ame mais que tudo Me queira mais que o mundo Não perca a fé Ouça minha voz dizer Ouça minha voz dizer Eu te amo mais que tudo Por você venci o mundo Te amei E sempre te amarei 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 Te amarei